Vocês já fizeram casadinha, por exemplo, na época dos solteirões? Aviões e solteirões? Porque como o avião estava em alta, o Isaías tinha poder para dizer não, vamos colocar os dois. A gente fez algumas casadinhas, poucas, né? Tipo... Você acha que precisou demais para poder... Acho que talvez, talvez isso. Talvez, talvez sim. Talvez mais um trabalho, né? Exatamente. Que não foi feito, né? Talvez tenha sido. Ou não, porque... Teve vários estados que a gente chegou, estourou e não foi feito nenhum trabalho. Mas claro que quando tem um trabalho é coisa... Tem que ser feito, claro. Tem uma basezinha ali. Quando você tem uma base ali trabalhando para você... É verdade. É outra coisa, né? É verdade.